E fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez eu falo pra vocês mais um vídeo de Clash Royale, yes! Mas dessa vez eu tô com uma ideia diferente, eu tava pensando aqui o que você tá fazendo pra ter um conteúdo melhor no Clash Algo que entendejarem eu e vocês É, e vocês mesmo dessa telinha aí que tão assistindo nesse exato momento Vocês mesmos que jogam, vocês mesmos que estão no clã ou que estão tentando entrar no clã Porque pra quem não sabe, eu tenho um clã no Clash Royale que é o clã dos Ghouls Diariamente eu vou banindo sempre algumas pessoas que não ajudam com o clã Pra estar entrando pessoas que querem ajudar o clã Então fique esperto que sempre há vaga no clã Não sempre, mas sempre que possível tem alguma vaga no clã, correto? Enfim, o que eu pretendo fazer? Isso aqui, uma temporada Eu preciso fazer uma temporada que vai ser a temporada de... Vou fazer pra vocês, campeonato de Ghouls Só quem é do clã que vai poder participar desse campeonato que eu pretendo fazer E vai ser separado por divisão Porque não é justo eu colocar uma pessoa nível 5 que tá na arena 5 Contra uma pessoa que tá na arena 10 Enfim, não encaixa Então eu vou fazer várias divisão E com isso Acho que vai ficar algo mais moderado Mas infelizmente pode acabar você caindo na final Contra um cara nível 10 Enfim, pode parecer injusto Mas é um campeonato, correto? E é o seguinte O ganhador, ele vai ganhar Como pode dizer? Uma liderança no clã Vou estar colocando ele como co-leader Quem venceu o campeonato E fora as gemas que ele vai ganhar Eu não sei quantos de gemas ainda que vai ser Vai depender de como essa série percorrer Dependendo de como for esse campeonato Vai ser mais gemas ou menos gemas Eu não sei informar pra vocês Mas essa é o prêmio pro ganhador Basicamente isso E pra quem não... E o segundo lugar vai ganhar um baú mágico E o terceiro lugar um baú gigante Então são 3 prêmios Então você tem chance de ganhar alguma coisa Correto? É basicamente isso mesmo Mas enfim, se vocês querem Que eu faça esse tipo de campeonato Então não esqueça de estar divulgando Pra seus amigos Deixando aquele like Comentando Tentando entrar no clã Nossa, divulgando pra todo mundo Mas tá divulgando no Face No tudo Tudo Tá divulgando tudo O campeonato dos gols Que está no ar Então Hoje Eu começo O campeonato Hoje eu abro A vaga Pros campeonatos Então eu já vou estar organizando tudo Como que vai ser Quem que vai contra quem Então se prepara Que vocês tem poucos dias Pra estar tentando entrar no clã E estar conseguindo Participar Desse campeonato Beleza? Então Deixa eu só mostrar aqui O meu deck pra vocês Porque eu também vou estar participando Desse campeonato Porque Também preciso, né? Enfim Enfim É que eu ganho Mas aí Se eu ganhar Como vai ser Se eu ganhar o primo Vai ser pra mim mesmo? Eu vou pagar o primo pra mim? Olha, isso é injusto, hein? Mas tudo bem Enfim É... Cara No último baú Do clã que eu abri Eu falei Eu não vou gravar Porque eu tenho azar pra caramba Tanto faz Não vai vir nada de bom No último Que era 500 e pouca carta Não veio nada Imagina nesse Que é só 300 cartas Vai vir o que? Aí veio uma carta lendária Aí eu fiquei Pô, podia ter gravado, né? Mostrado pra galerinha Como se ganha Minha carta lendária, né? Bonitinha Mas a vida é assim Enfim Por enquanto eu tô com esse deck aqui Eu tô gostando bastante desse deck Eu já estou na Arena 6 Estamos rumo Arena 7 Vamos que vamos Porque nós não podemos parar Nesse trem Doido Doideira Que não Não podemos parar não E por enquanto Esse é meu deck Eu não sei se é um deck bom No meu ponto de vista É um deck ótimo Porque eu não estou tendo Tanta dificuldade Pra ir contra o cara Às vezes eu pego o cara Dois levas Às vezes eu até consigo Porque, mano Como que eu gosto de fazer É usar o espelho Tipo no dragão lendário No dragão infernal É chato pra caramba isso Mas, enfim Chega e conversa E bora Pro que importa Olha, já vamos contra um cara Loucão aqui, mano E é o seguinte Deixa eu esperar encher aqui As minhas gotinhas Ele já tá com um corredorzinho ali, mano Deixa eu só acabar com esse corredor aqui Senão ele vai dar um trampo Ele vai dar um trampo Esse corredorzinho Deixa eu fazer algo diferente aqui Eu vou atacar esse dragão infernal Será que ele atacou a bruxa lá? Acho que não tem o que eu faça É, vou ter que atacar aqui Atacar Tchum É muito bom esse negocinho aqui, mano Eu gosto pra caramba desses globes Eu achava esses globes que eram inútil Mas na verdade Eles não são inútil não Pra mim é uma das caras mais doidas que tem Quantas partidas eu já ganhei Por causa desses globes? Várias, várias Na moral, mano Ai, meu parço Esse cara aqui tá me dando um sapeco Tá me dando um sapeco Opa, ainda bem que veio isso aqui Tá difícil Tá difícil Na verdade, tá indo tempinho no jogo, mano Meu Deus do céu, mano Esse cara tinha raio Ferrou Ferrou Calma Não, ferrou não Ferrou não Ferrou não Calma Beleza A não ser que ele tenha outro raio Ah, não, não tem Beleza Agora precisa só O dragão infernal tá vindo Vou atacar a fúria Não tem raio, não tem raio Beleza, levei Ah, tá Ele vai levar aqui Vai ser ela Elas-turelas Vai ficar elas-turelas mesmo Torre por torre Hum, deixa eu pensar O que eu posso fazer aqui Eu vou ter que Vou atacar meu dragão infernalzinho aqui Porque daí ele já percorre Porque aquela torre O cara já fica meio Pô, o que eu faço Ai, meu pai Ferrou Ai, meu parço Ai, meu parço Ataca isso aqui Não, 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 não Não, não, não Não deixa, não deixa eu destruir Ah, você ficou com 24 Meu pai amado Meu pai amado Não sabia que isso era possível Não sabia que isso era possível Deixa eu atacar aqui Deixa eu atacar isso aqui Pra ele Porque senão ele vai destruir isso aqui Ah, ele destruiu Nossa, beleza Tamo igual Tamo igual aqui Tamo tudo igual aqui Fechou Então não tem perigo De eu estar perdendo Por alguma coisa louca aí Deixa eu atacar minhas flechinhas aqui Nossa, cara Isso aqui tá fenético, mano Tá doido Tá doidão Deixa eu atacar aqui Meu, eu uso igual a perigo Essa mina chata pra caramba Beleza Tá vindo aqui um dragão infernal Eu acho que vai ser Ah, não Vou atacar o dragão infernal mesmo O dragão infernal Vou atacar dois dragões infernal Eu vou deixar esse cara sem o que fazer Não, não posso Não, vou atacar dois dragões infernal Vai ser Vai ser Vai ser Vai ser Bagulho louco aqui, mano Vai ser Bagulho louco aqui, mano Vou riscar aqui Vai Não Beleza Nossa senhora, mano Tá, tá, tá Vai, vai Caraca, mano Eu acho que ele vai conseguir Mano, será que ele vai ganhar, mano? Deixa eu atacar essa bruxa aqui, velho Nossa senhora Que sorte Nossa senhora Nossa senhora Meu pai amado Nossa, eu ataquei totalmente errado Meu negócio Ah Vai acertar a boca do balão Não Não Não, 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 não Caraca Mano, essa partida foi Foi partida Caraca, mano Foi tensa essa partida aqui, velho Partida louca, mano Ainda tem muita coisa pra melhorar no Clash Plus Eu entendo Muitos de vocês falam assim Nossa, isso aí é horrível Isso aí é isso aqui Mas, galera Eu não lembro Eu tô aprendendo ainda Então Na verdade Agora, essa semana Que eu comecei a focar bastante Bastante no Clash Mas vamos mais uma partidinha aqui Só pra encerrar Eu preciso ganhar Preciso terminar uma com chave de ouro Uma com chave de ouro Mas tem que terminar uma com chave de ouro Vou contra o O bicho é doido mesmo Doido Mas vamos aqui Vamos aqui Vamos com força Vamos com esperança Porque ele vai conseguir Ganhar Eu acho Não sei O problema é esse bicho aqui, mano Deixa eu atacar Ah, o cara atacou dois Ô, bicho Deixa eu atacar aqui A fúria Nossa senhora Ai, vai derrubar minha torre Ai, meu parço Ficou no pó da gaita Vou derrubar lá Mais um tapinha Mais um tapinha Eita, no Eita 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 Tremendo Tremendo Tremem aí Meu parço Já Tremem aí Meu parço Tremem aí Isso aqui Eu acho Eu acho que Essa aqui Não ganhou Eu acho Não sei Ah, mas a mina Ela atacou de bagulho Não, você acha que não ganhou Mano Você acha que não ganhou Eita aqui não ganhou Mas arrebentou É tudo Não deu nem chance É, às vezes É Às vezes eu ganho Às vezes eu perco É um bagulho louco assim Ah, deixa eu ver Mas Ah, vamos finalizar mais uma Então só pra eu poder abrir Esse baú da coroa Vai que É que na verdade Eu não sei o que pode vir No baú da coroa Eu acho que só vem Até a certa época É, mas espero que venha Uma Mas enfim Vamos só abrir esse trem aqui Pra finalizar o vídeo Com estilo Pra não dizer que aquilo Foi sorte Vamos descobrir agora Se aquilo foi sorte Ou pura habilidade Eu acho que foi Pura habilidade Eu acho Não sei Na verdade Não sei dizer O que foi aquilo Ah, meu parço Esse bicho Me arrebentou aqui Mas eu arrebento ele aqui então Você acha que isso aqui Peito, meu dragão infernal? Nunca Nunca Ah, mas daí Sabe, é isso que eu fico bolado Eu odeio horda de servo Porque horda de servo São as coisas mais chatas que tem, mano Eles são muito chatos Na moral Eu não gosto Eu odeio esses trecos aqui, mano Pra mim são os Mano, é muito chato Muito chato mesmo Puxa Insuportável Preciso fazer uma coisa rápida aqui Eu vou atacar aqui Meu dragão infernal Pra deixar esse cara confuso Não saber o que faz Não vai saber o que faz Deixa eu ver onde eu posso Tacar isso aqui agora Eu tenho que Beleza, o dragão infernal Vai pra cá Deixa carregando aqui Que eu posso tacar mais um dragão infernal Eu posso deixar esse Olha, beleza Ele quer brigar então Então vamos brigar então Vou tacar um dragão infernal aqui Vai ser elas por elas Na verdade eu não sei se vai Ser a plana não Não é melhor esse cara Ele andar rápido Porque agora o trem Vai ficar meio brapo lá dele Porque são dois dragão infernal Mais fúria E mais globin Aqui no pé da gaita ainda Mais globin aqui no pé da gaita É meu amigo Parece que Vai azedar pro seu lado Parece que o jogo Vai azedar pro seu lado Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Eu vou segurar essas flechas Porque isso aqui pode ser Pode ser muito útil Pode ser muito útil Se a flecha aqui Deixa aqui que vai segurar Esse cara aqui O dragão infernal Eu não posso tacar ainda Porque senão Ele vai virar ali Beleza O meu coisinho vai tacar aqui Vou tacar um dragão infernal Aqui então Ah meu parça Nem que ele toca esse mago Esse mago já vai Já vai Cantar na viola Já era Dois dragões infernal Mano Dois dragões infernal É muita apelação E ganhei E aqui nós Podemos descobrir Que não são sortes E sim pura habilidade O cara jogou bem Deixa eu mandar aqui A belezinha da vitória Que é a belezinha da vitória O cara mandou bem O cara mandou bem Vamos abrir aqui Esse baúzinho Pra ver o que vem Eu acho que só vem Coisa ruim Porque sempre vem Só coisa ruim pra mim Nunca vem coisa boa Só coisa comum Meu Deus Eu não gosto muito De usar esse lixo aqui Não sou muito fã dele não Mas É isso aí galerinha Eu espero Pão do coração Se tenham gostado desse vídeo Se você gostou desse vídeo Não deixe de se inscrever no canal E não esqueça Que vai estar rolando então O campeonato Dos gols Então Tenta entrar no clã E o clã Eu vou deixar aqui Pra você decorar Como que ele é Essa bandeira aqui E é gols O bagulho é doido Então Tenta entrar no clã aí Agora tem duas vagas No momento Pode ter mais Não sei Eu vou ver se eu faço mais uma limpeza Vou estar explicando pra galera aqui Como vai funcionar Então Digamos que Hoje O dia que você está vendo esse vídeo É O dia que eu vou estar arrumando tudo isso Então fiquem preparado Porque o campeonato Deixa eu pensar aqui Segunda-feira 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 É o dia que iniciei o coisa Então Domingo Vai ser quando vai começar o campeonato Domingo Então você tem uma semana Pra estar melhorando o seu deck Estalpando Estar tentando entrar no clã Tudo isso Pra tentar participar do campeonato Beleza? Então eu guardo você até o campeonato Eu vou ver se eu falo E fui Fui